Olá, uma noite de vitória hoje. Uma vez, ainda agora respondi aos seus colegas. Mas está a aspecto. Está já, vamos ver. Uma responsabilidade partilhada. A nossa responsabilidade é tomar a iniciativa. O PS ganhou estas eleições e reforçou claramente a sua posição política em Portugal. É verdade mesmo, os portugueses gostaram da geringonça e desejam a continuidade da atual solução política, agora com o PS mais forte. A CIDADE NO BRASIL